Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal falando sobre um vídeo de análise das tabelas do nosso amigo do ranking do concurso Elielson que inclusive inaugurou um canal e o Power Focus, mesmo sendo um canal pequeno, humilde está tentando ajudar o nosso amigo Elielson a também trilhar um sucesso aqui na plataforma do Youtube já que ele faz um trabalho assim excepcional e um talento só dele, então nada mais justo do que ajudar na divulgação certo? Mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não é inscrito se inscreva, se você já é deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto e vamos lá, primeira coisa é mostrar aqui o trabalho do nosso amigo tá aqui galera, aqui é o ranking dele que todo mundo tem que acessar e tudo mais aqui ele colocou alguma coisa do canal, aqui eu disse pra ele faz tudo isso, cria um canal que as pessoas querem ouvir tu falar né, então tá aqui, ele tava melhorando, inclusive ele disse que vai me dar uns toques mais né, vai me ensinar a fazer tudo isso aqui na plataforma, tá certo, que dá pra pesquisar e fazer mas quando você tem alguém que já deslaugou tudo pra você, é muito mais fácil, por exemplo, eu já eu já tô no Youtube já tem mais de quatro anos, bombei a partir do dia, do ano 2020 comecei a divulgar mais, apanhei muita coisa, você aprende várias coisas, então quando você já tem alguém que dá o caminho das pedras, cara, é muito mais fácil, então eu tô fazendo isso, esse apadrinhamento aí no canal no site do nosso amigo do Rank, que ele criou esse site muito bacana, faz essas análises aqui, olha tá muito bonitinho o site dele, então, se você tá curioso, quer saber, onde que tem aquelas planilhas, Paulo tem gente que me pede, Paulo, onde é que eu pego aquelas planilhas que tu mostra nos teus vídeos gente, eu pego do Elielso, tá aqui, ele criou um site, muito top, então você entra aqui no site ah, e a parte mais importante, que eu espero que ele tenha colocado aqui, que é a questão do contribuir com o projeto ó, tá aqui, você faz o pixel, eu vou fazer o pixel pra ele, né, já já eu faço esse pixel e aqui, será que, volta, deixa eu ver se ele, eu fiz algumas, é eu disse algumas coisas pra ele, bora ver se vai agora ah, vai, que eu disse pra ele, olha tem um vídeo que eu mostrei pra ele, não sei se ele viu, né, eu falei, cara, eu quero clicar aqui e voltar pro início olha aí, ajeitou, porque senão, o que que tinha que fazer, tinha que clicar aqui aí volta, aí eu falei, clica aqui também, ele ajeitou, top demais as minhas dicas foram melhor, melhorou o site, tá, top demais aqui tem os membros tem membros aqui? não, mas ainda não, ainda não tem membros aqui, tá, zeradinho bom, esse trabalho aí do nosso amigo, é muito bacana o cara genial, tá fazendo aí, tá iniciando uma coisa que eu devia ter feito, mas falta de tempo, falta de tempo vamos lá, aqui não foi que é, travou minha internet? é, parece que travou, né, gente não, agora foi bom, tá aqui, e aí ele criou o site dele ó, o canal, ó rank dos concursos, tá aqui, ó rank dos concursos, inscreva-se tô escrito toca-se netinha todas, pronto, tá aí, ó o site, ainda tá abastecendo tá começando, ele colocou algumas coisas ele vai começar a melhorar aos pouquinhos, ele vai melhorando, vai crescendo até chegar no no meu nível do Mr. M do Husky do advogado moderno diário de vencedor o que mais? até o passar enfim, gente vários sites que estão crescendo e aqui, ó tô postando vídeo enfim então estou dando esse help aí pros nossos amigos pro nosso amigo Elielson e gentilmente ele me cedeu aí umas uns uns prints dos das políneas dele do concurso da polícia penal e eu vou analisar com vocês agora olha só que legal aqui ele colocou deixa eu tentar diminuir aqui um pouco pronto pra pegar aqui pronto deixa eu só centralizar aqui não, aqui tá certo bom, tá aqui essa parte aqui galera é, por exemplo o número de vagas e o número de cadastro e quantos inscritos foram aí no caso o quantos inscritos foram número das meninas número de vaga o cadastro por vaga número de inscritos né que pega beleza tá muito top essa planilha dele aqui olha quantos inscritos deram só nos homens e nas mulheres né total quase 45 mil inscritos é aqui é onde eu tô concorrendo né que eu escolhi tocantins pra concorrer né aqui aqui foi que eu é Paulo tu é muito jegue cara pronto deu 1974 inscritos são 82 vagas reserva 13 das mulheres são 11 vagas reserva 2 foram é 33 por vaga nas mulheres e 24 por vaga nos homens então tá aí né a análise que ele colocou organizadinho depois é a média né aí aqui é a média da discursiva mais a redação né então tá aqui a média dos homens né que pra você passar né dentro das vagas e aqui é a média pra ficar no cadastro na próxima etapa né aqui é dentro das vagas aqui no cadastrozinho nota da redação tocantins foi 43 vaga cadastro 32 nota final foi 34 foi 74 o maior de todos Caitec Guajará Guajará foi o maior e o das meninas olha como é desumano a concorrência das meninas é 85 cara 48 na redação né só que eu não peguei aqui dá no caso faltou fazer um print da prova objetiva beleza então já vimos aqui aqui ele fez outra aqui apuração nota desempate olha isso aqui é muito top ó inscritos ausente tocantins inscritos ausente olha aqui número de ausente ó foram 3.058 pessoas que não foram fazer a prova ausente isso é muito legal aqui aqui é a nota de corte pra ficar nas vagas tá aqui o que eu tava querendo era isso é só ter trocado esse post aqui é pra vir antes desse eu errei é esse aqui pra vir primeiro muito legal né ele tá explicando tudo bonitinho então tá aqui nota de corte das vagas nota de corte pra ir pra redação no caso eu consegui a nota de corte 35 e pra redação 31 das meninas nota de corte foi 37 e a redação corrigida 34 quem fez 33 no tocantins ficou do lado de fora né e das meninas cento e pouco não foram fazer a prova então essa análise dele aqui é muito legal mesmo muito legal aí depois que você tem isso aí sim passaria pra redação né depois é depois dessa aqui então seria essa depois é essa redação e aqui aqui é chegando no desempate estão aprovadas em belém na polícia militar isso aqui é muito legal quem tá aprovado na polícia militar dentro das vagas tocantins tem uma pessoa né que tá aprovado no militar também é uma de cada duas vagas só que eu não sei se é homem ou mulher aqui ah masculino o das meninas tocantins aprovado e classificado na pm ó duas duas meninas estão aprovadas e classificadas na pm isso é muito bom tá aqui aprovado e classificado na pm aprovado e convocado pra pm antes dos excedentes aqui é duas como ele chamou todo mundo será que as pessoas isso aqui é das meninas né masculino 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 ele não fez da menina não fez é tudo masculino beleza tranquilo então é isso galera essa é a análise deixa eu ver aqui alguma coisa tá aqui o site dele vocês vão acessando aqui todas as coisitas que ele tem oferecendo né de todos os resultados aqui o que não foi aí tá mudando bora ver aqui investigador escrivão pap escrivão pap investigador escrivão pap exame médico definitiva exclusiva do pará bom então tá aí gente todas as coisas tanto no site do ranking dos concursos canal do ranking dos concursos né inclusive ele vai ter agora dia 18 ele vai fazer uma live vai ser a primeira live dele enfim dê um apoio lá pro nosso amigo tá certo então é isso meu nome é paulo canal pai foco se você não é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou dislike compartilha esse vídeo toca sininho tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau